Música Pra tarde ser excelente com ela que eu me envolvo É agradecendo a Deus o segundo ao nosso povo Para cantar é gente que estou reflexão de novo Pra faltar cantar de novo, muito bem será meu plano Já que mal que foi embora eu irei acompanhando Quem senta vai ser bem feio e a mim na festa do ano Música Eu me ajudo nos meus pratos e se Deus quiser vai à frente Eu sempre agradeço a Deus o poste e a ajuda da gente Da saúde e da coragem para eu cantar é tempo E na tarde na vez me enxerga e trapeça o rio armado Fazer da maneira que eu posso e não fazer trabalho errado E mais tarde que eu fico perto do Valdir do meu lado Atravessar rio de nato é isso que acontece Que quando eu pego a viola e a Deus eu faço uma prece Pra ele me ajudar nos momentos que acontecem Música Já rezei, já fiz em prece pra mim lembrar do perigo Esquecer da cantoria Nenhum momento eu consigo E vou dormir, estou cercado Quando eu venho cantar comigo Eu tenho medo do perigo Meu pé não posso pisar Minha, 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 olha e eu sigo O trabalho dentro do lar Para cantar desse povo de fora nos escutar Eu vim me acompanhar com toda simpatia E partir de mundo afora Fazer repé na magia E vou ver se pago Cantando ao povo com cantoria Uma tarde quente nem fria Mas nele eu vou me apressando Cada detalhe da rima Que eu fico imaginando Cantando e tudo tá perto Que Deus está me ajudando Eu vou me acompanhando Que você é o meu parceiro A gente já se preocupou Se vai andar no mundo inteiro Eu e a amizade da gente Não se troca por dinheiro Se acabou surpresadeiro Que estava dentro de mim Na hora que eu me acordei Coloquei a mão no pin Deus usateu a porta Me amostrando o caminho Ele disse Faça assim Tô liberdade esta vez Tenha um mundo de pornaça Vou lhe levar do xadrez E colocar você no caminho Que coloquei maldez Pois tem essa quarta vez E que Deus torna me ajudando Cada momento que passa Os minutos se passam E eu agradecendo a Deus O levar a vida cantando Eu acompanho cantando Sem nos pensar diferentes Eu lhe encontrei Sas que feito Eu vou voltar com o net E vou encontrar E formar Que apresentam da gente Põe a viola na frente E grito logo em seguida Trabalhando Ponto o carro Passeando na avenida Que Deus está lá de cima Me dando guia Sua estrada é bem seguida O Pai eterno liberou Deu casa pra morar E deu viola pra churro E deu um voto É sem mestre Pra você ser catador Matalhando Se eu vou Eu quero a minha obrigação É Deus no pensamento É Deus no meu coração Em todo canto que eu vou Tenho uma satisfação Com a viola na mão Me expresso pra cantar Seja na minha morada Seja na minha morada Na rua Eu já vivi desse jeito Do começo Ou o fim Só pra Raticando O bom Me desviando Do ruim Quem quiser viver feliz Prossiga fazendo assim Valeu Valeu A curina da vida Pra longo Meus anos Quero viver mais Deus em paz Com os homens Com Deus E vem pai Mas a paz No mundo O homem Desar Vim com o sonho No campo distante Duma luz Que descia Do céu Vem mais clara Que a luz da aurora Quando o sol da manhã Arrasou pé Uma escada Tocava nas nuvens E por ela Grande multidão E vim Os de olhos chorosos Alguns gestos De alguns poderosos De joelhos Pedindo perdão Arco-íris da vida Com os homens Com os homens Quero viver mais Deus em paz Com os homens Quando eu te venho pai Mas a paz No mundo O homem Desfaz E o homem Descendo das nuvens Com um centro De ouro Da mãe Sua voz A palavra A montanha Nas palavras Do santo Sermão Em voz Para dizer Esse mundo Para Deus Se tornou Muito estranho Ninguém mais Quer cumprir Minha lei Brezemente De volta Estarei Para poder Estudar Meu rebanho Arco-íris Arco-íris da vida Colombo Meus anos Quero Viver mais Deus em paz Funzão Me escondeu Viva em paz Mas a paz Do mundo O homem Desfaz Despertei Despertei E ouvi Nas palavras Enviada Do santo Pastor Bem-vindo A atitude Escrevi Nessa história De paz E de amor Uma coisa Eu tenho Certeza Que estamos Bem perto Do fim Ninguém Vai reduzir Nossa culpa Um ao outro Seguindo Desculpa E eu ligo Cantamos Assim Arco-íris Da vida Colombo Meus anos Quero Viver mais Deus em paz Com os homens Com Deus Viva em paz Mas a paz Do mundo O homem Desfaz Só queria Saber quem Seria Este homem De tanto Poder Que acalmava A bradeza Do vento E fazia A montanha Tremer Seus cabelos Caídos Nos ombros Os seus olhos Brilhavam Na noite És aí A resposta Fiel O lugar Que eu sonhei Foi até eu E o homem Que eu falo É Jesus Arco-íris Da vida Colombo Meus anos Quero viver Mais Deus em paz Com os homens Com Deus Viva em paz Mas a paz Do mundo O homem Desfaz Arco-íris Da vida Colombo Meus anos Quero viver Deus em paz Com os homens Quando eu Fica em paz Mas a paz Do mundo O homem Desfaz Amanhã Amanhã Eu estarei longe De você Querida Mas não chore Se acaso Sentir Saudade De mim Você tem Que me tem Carinho A todo momento Eu só tenho Que me conformar Que a vida É assim Vou embora Pra não ver Seu corpo Nem sentir Seu cheiro Vou fantasiar A minha dor De desilusão A distância Quem sabe Consiga tirar Do meu peito O vazio Que você Deixou No meu coração Já não posso Mais olhar Para o corpo Que tanto Abracei Esmaiado De amor Num braço De outra pessoa Já cansei E vejo Pra mim mesmo Que eu estou feliz Enganado Meu corpo E dizendo Que estou Uma boa Traga Por estampar De meu rosto A dor Da saudade Sou apenas Um resto De ontem A paz E o fim Quem olhar Pra meus olhos Sabe Que a felicidade Deve estar Morando Amar E trajeto Não é tudo Em mim Quem olhar Pra meus olhos Sabe Que a felicidade Deve estar Morando Amar E trajeto Não é tudo Enquanto a tarde Se vence Não quero Mostrar Fracasso Trago Deu Na companhia E traga Viola No braço Na brincadeira Da gente Fora Repete E trajeto E trajeto E trajeto Com a viola no braço vou cantando dia a dia Você sempre do meu lado, Deus na minha companhia Me transforma nesse mundo mais cheio de alívio Oh Deus, vou na companhia, minha garganta e sarrota A tarde maravilhosa pra mim se torna a boca Para cantar lentamente minha paciência é tão boa Eu acho a tarde tão boa pra nós cantar de repente Mas primeiro eu coloco Jesus dentro de minha mente Ele mais tem da força desse trabalho da gente Aperte, canta, repete, anda insta-de-instado Acompanha ele a bebeza, o nome conta do recado Quando eu tiro pra cantar, só cê canta galopado Eu não tô mais preocupado de tudo que a gente faz Estou feliz na casa e a Deus eu peço paz Saúde, minha liberdade, desejo que eu canto a mais Nada nunca me dá paz e minha A busca é dessa Tempo pra cantar, só cê canta galopado Mas primeiro eu vou um determinado É da força do cê-feira 工 O que é a dor da saudade? 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 Quando resolver me dar a resposta Me diga que goste de Miguel Peão Quando resolver me dar a resposta Me diga que goste de Miguel Peão Valeu, Chico! Meu coração está amando loucamente Duas mulheres que estão me deixando louco Se estou com uma que estou pensando na outra Já não sei como me levar desse sufoco Um é lourinho e a outra tem a colorena Uma é bonita e a outra é linda demais Meu coração está no bebo sem ferida Não vai pra frente nem dá pra voltar atrás Uma me pede para abandonar a outra A outra fala que eu não posso lhe deixar Uma me pede pra ficar só namorando A outra fala que está louca pra casar Uma me pede pra ficar só namorando A outra fala que não vai me dividir Se tem um eu quero a outra O que é que eu faço? Não tô achando jeito pra me decidir Durmo com um, mas vejo a outra Muitos sonhos Já não consigo disfarçar Já não consigo disfarçar mais nem sonhando Quando ela acorda que percebe minha tristeza Me interroba porque é que estou chorando Como é difícil viver com os dois amores Não sou dois só, mas quero a que se doa nua Já que eu não posso ficar sem nenhuma dela O último jeito é eu ficar com todas duas Já que eu não posso ficar sem nenhuma dela Contar um jeito de ficar com todas duas O último jeito é eu ficar com todas duas Fazendo as vantagens minhas Saí do mundo cantando Deixei minha mãe chorando No terreiro da cozinha Papai e meus irmãos Fui conhecer outros chãos Cidades e capitais Aí comecei a sofrer Sem conseguir esquecer Quando eu vivi com meus pais Lembrando o tempo inteiro Na roça onde trabalhei Não quantas vezes balancei Não sei na sombra do Juazeiro Água do pote eu bebia Quando bebia eu saia Pra trabalhar no roçado Mas pra ficar com meu povo Faria tudo de novo O que eu já fiz no passado Corínte e pirueta Pulando o cerco em geral É banhado borboleta No meu cavalo de pau Tomando banho de poço Brinquei de vaca de osso Não ganhei de se esconder Guardei tudo na lembrança O que eu fiz quando criança Não consegui me esquecer O meu frango era cantar E na árvore me dediquei Dos 12 aos 18 anos Quando cantar comecei Quando comecei a cantar Tive que abandonar A minha casa se engeva Hoje a saudade me arrasa Sem poder voltar pra casa Eu vivi que mora no mar Recordo naquelas estradas Quando soltei Quando soltei eu passei Das primeiras namoradas Com quem lá eu namorei Mas muitas já se casaram E outras se ausentaram Como eu também ausentei Voltando o meu ambiente Achei muito diferente O lugar que eu me enviei A casa ainda existe Mas não é do mesmo jeito Como meu coração Tiste a saudade no meu peito Papai morreu muito novo Que o sol do seu avorejo Negou a sua clareza E a morte lhe levou Mamãe de uva ficou Inlutada de tristeza Eu sinto que eu envelheço Se a morte não me levar Do meu pequeno lugar Eu morro e manhã não estejo O tempo adinuindo E a vida diminuindo A minha velocidade Pensando nesse dilema Escrevi esse poema Pra não morrer e salvar Pensando nesse dilema Escrevi esse poema Pra não morrer e salvar Mulher assim que eu me vi E juro não sei porquê Achei você parecida Com um artista de TV Não tem mais lindas de chique Não tem cigarro de ter Tentando ser qualquer coisa Que seja útil Quero sem a sua bala Seu chiclete, seu bombom Seu raiguinho de ouvido Pra dormir curtindo o som O sabor do chocolate Que dá gosto no batom Só não pretendo ser nada Que você não ache bom Quero ser seu cafezinho Seu bolo de brincadeiro Seu casaco de frio Seu lençol, seu travesseiro Sua toalha de banho Seu sabonete de cheiro Amanhã na sua mão E decorrer seu corpo inteiro Faça de mim seu catapo Preferido de comer Sua luz meu pé que leva Sua alma de bebê O seu sonho O tremor Recheado de prazer Pra você me pôr na boca E deixar eu me derreter Quero ser seu calendário Pra você lembrar a data Seu colate de brilhante Sua pulseira de prata E fazer se conquiste o coração Dessa gata Se quiser decida logo Que amor de paixão E mar Quero ser o seu pamã O seu pijama de algodão Sua música predileta Seu bichinho de estimação O gênero da sua mãe Cunhado do seu irmão Os príncipes dos seus sonhos O dono do seu coração O gênero da sua mãe Cunhado do seu irmão Os príncipes dos seus sonhos O dono do seu coração Eu disse a ela que vinha E ela queria que eu ficasse Por isso em cada frase Da sala para a minha Eu disse a minha rainha Você sempre vai pensando Ela ficou reclamando E eu vinho pisando praza Quando eu saí de casa Minha esposa ficou brigando Eu e o meu volta no mundo A disseima diferente Custico era minha gente De repente fui Contigo Me senti um vagabundo Na hora de viajando Eu continuei voltando Hoje eu pego em sua raça Quando eu saí de casa Minha noiva ficou chorando Eu saí mais muito cedo Porque não sei o que aconteceu Ela chamou o nome meu Mais unido sem segredo Parti pra casa sem medo No momento fiquei pensando Eu vi ela me chamando Dizendo a sua pele De que me aumenta a praça Quando eu saí de casa Minha esposa ficou legal Eu amei uma mulher Que eu chamava de querida Era tudo em minha vida Deve tudo que ela quer Oi bicho bom na mulher E às vezes fico pensando Em mulher só praticando Mas nada certo E atrasa Quando eu saí de casa Minha noiva ficou brigando Eu quero tanto bem a ela E ela também me ama Que quando nos deu na cama Eu vivo beijando ela Quando eu fecho a janela Eu vejo ela me chamando Aí eu fico pensando E me digo Me diz a porta da casa Quando eu saí de casa Minha esposa ficou legal Na minha vocalidade Tem alguém que me amou Eu me tornei namorador E por isso mata a saudade A minha tranquilidade A minha tranquilidade É sempre minha A minha vocalidade A mulher que eu tô pensando É quem tem qualquer que abraça Quando eu saí de casa Minha dona ficou chorando Eu dei um abraço nela Ela também me abraçou Depois um, dois, dois, chorou Ela disse que entra na janela Tô aqui por causa dela Que ela está me chamando Pra casa eu vou faltando Que ela não me arrasa Quando eu saí de casa Minha esposa ficou brincando Eu não me abandone Nessa hora, por favor O que de mim me agapai Revolta o amor Não deixe o ódio Sabe meu coração Eu encrompei uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Eu tenho medo de cair Só o senhor pode segurar Na minha mão Não quero mais Não seja assim É um querer Pra de correr Deus Eu cresco força Pra poder continuar O salvo amigo Não chegou Pra me ajudar Então lhe peço Que me mostre Uma saída Mas Deus O meu desgosto Alimentou O meu time Não tenho paz Pra ser feliz Nenhum mau pé Eu sou mais um Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vida Não quero mais Vou ser assim Peço que Deus Fale comigo A minha vida Tá de se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa Proceder Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu não abro mão Da minha fé E vou sozinho Quem sabe um dia Enquanto Deus O meu caminho Pra te dizer Deus Eu resisto Está tudo bem Não quero mais Não quero mais Não quero mais Perdoe o que Deus Vale por mim Não quero mais Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale comigo Por mim Por favor Filho querido Me escute E peça e vem Eu pego Pai querida O valor Que você tem Você está na idade De alcançar A liberdade E fazer isso É vontade De formar Esse homem também É duas coisas Até o filho Que eu queria Lhe dizer É do que É do que Eu não conseguia É do que Como por dia Já confiei Com meu dever Você agora Descita O futuro Te convida Gerenci Deu Teu A vida É você Quem vai viver E a espinha No começo É guardi Flore do fim Respeito Seu semelhante Siga o pôde Por onde você passar Reconheça Seu lugar Pra ninguém Se envergonhar Do filho Me viver Defender Moral Sem sair Que é Juntar Quem precisar Quando tiver Precisão Peço Pão Pra não Roubar Seu velho Amor Menor Pense Deus Passou Melhor Come Vista Do seu Ar E seu Rosto Deu Amor Não Queira Ouro Roubar Tu Nem Amor Com Fantasia Escolha Mulher Sincera E Para Sua Mãe Faça Meu Filho O que Eu Fiquei Veja Como Eu Sou Falei Só Casei Com Quem Eu Quis E Sua Mãe Com Quem Queria O mundo Tem Dois Caminhos Um É Certo E Out Errado Na Escolha De Um Deles É Preciso Ter Coitado Se Você Não Escolheu Um Desistir Para Ser O Se Quiser Se Se Quiser O Meu O Exemplo É Meu Passado Sempre Na Maior Idade Eu Quero Estar Sempre Contigo Se Nada Um Pós Caminho Livrando Do Perigo Estão Estão Perto Estão Esqueçam Só Estão Porque Tá Agora Enviando E Além De Para E Sobrio Corra O mundo Passa Vivo Conheço O Que Eu Conheci Transito Que Eu Ensinei Consigo Que Eu Consegui Aproveita Juventude O Rapaz A Maventude Quando Quiser Que Ajude Seu Velho Pai Está Aqui Aproveita Juventude O Rapaz A Maventude Eu Já Fiz Tudo Que Pude Quando Quiser Que Ajude Seu Velho Pai Estar Aqui O Mar De Juana O Mar De Juana Só Seram Feitas De Matéria Desumana O Mar De Juana Com Minha Sua Verenda Quarenta Vanga Da Venda Com De Pão Passada Na Arta Homem De Fran Da Meio Dia Com Sua Força A Vida Tem Um Tiragosto Com O Mar De Juana O Mar De Juana Já Sendo Feita De Batéria E Desumana Ela Já Foi Na Fazenda De Zemirro Chegou Lá De Espirro Que O Peixoto De Seu A Réia Morreu E O Réio Passou Mal De Um Toro Num Curral Que Eu Lá Sei Que Correu Do Mar Joana Do Mar Joana As Refeitas De Matéria De Desumana O Mar Joana Teu Padra Vem Tecacundo É Segue Outro Fundo Com Azul E A Banano Tá Com Parito Basta Trangeto Num Salto Vendo Ronca Mais Depósito Namorando Com Mar Joana Com Mar Joana Tá Sendo Feito De Matéria Desumana Com Mar Joana Só calça Quarenta e Seis Sapateiro Nunca Feito Encomendar Na Hora Os Feitos É Moro E Além Do Busque É Brás Tem Um Embiro Estufado Com Mar De Mera Pra Fora Com Mar Joana Com Sa Terra Feita De Matéria Desumana Com Mar Joana Tem O Paco Fedoreto Da Coisa Pena Jumeto Mata Vai Vai Batando Em Mundo Ela É Feia Tem A Cara De Macaco E O Cabelo Subado Na Camarra Vida Com Mar Joana Com Mar Joana Tá Sendo Feito De Matéria Desumana Com Mar Joana É Mãe De Cinquenta Filhos Não A Quem Sabe Dizer Quem É O Pai De Nenhum Com Mar Mar Joana Tem Quarenta Deuxo A Nego Farreira Com Trinta Negro De Manhã Certo In Jumbo Mar Joana Mar Mar Joana Tá Sendo Feito De Matéria Desumão O Mar Joana É Torta E Tacula Em preto Mar Joana É Torta E Tacula Em preto Ela É Canhota São Beto E O Prescoço É Curto e Fino O Peito É Grande Não Acorbe Que Ajeita O Indivíduo De Leio Fora A Mão É Do Sine Com Mar Joana Com Mar Joana Tá Sendo Feito De Matéria Desumão Com Mar Joana O Pau A Venta Tacundo Um Mois Segue Outro Fundo E Azuleiras Balançando Dá No Marido Bota Três Chifres No Salo Corrindo Ranca Mais Alto De Que Porta Nam Mar Mar Joana Mar Mar Joana Tá Sendo Feito Na Pedra De Jumã O Mar Mar Joana No Seu corpo Mar 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 Com sempre parecia mais O mar é joana O mar é joana Tá saindo feita de matéria Desumada O mar é joana E marco a marinha de chuva Joga o macho na garupa E sai galopando a pé Levanta a saia Chocam mais do que galinha Ainda tem uma conselhinha Se suçava onde é Levanta a saia Chocam mais do que galinha Ainda tem uma conselhinha Se suçava onde é O mar é joana O mar é joana A garra é joana E a pele é joana Você foi quem disse a mim Que sabe todo o roteiro Vou perguntar meu parceiro Do começo até o fim Se vai para e bate em mim Quero remudar a cor Se você é criador Enfrenta a minha pisada Que eu sou uma faca Amorada De bebola Cantador No referendo Em todo canto Passando Tenho poeta Cantando Poça No peito Juiz Pra cantar De improviso Não posso mudar a cor Sou feliz Aonde eu vou Com a viola Afinada Eu sou a faca Amorada E mamãe Cantador Se você tem Com guardado Me morte Sua cantoria Seja de noite Ou de dia Se tiver Pai parado Se for por Não pego Pai parado Num rojão Calopador Se você é Cantador Me morte Nessa toada Que eu sou Uma faca Amorada De bebola Cantador Qual valeu A profissão Que eu vivo É de cantar Bem Que eu não Arrogo Nem do trem E quanto mais Para um irmão Com a viola Na mão O meu gênio Muda a cor Que Deus É meu salvador E pra mim Tu não vale nada Eu sou Uma faca Amorada Com a voz Cantador Já enfrentei Muita gente Porque conheço O roteiro Eu já vi Sabeu parceiro Eu ligo E sou valente Sou rio Que bota Enxete Sou sol Quente Abrazador Eu não Poco Cantador Com a veia Aula afinada E sou Uma faca Amorada Com o Acorde Cantador Na casa Viva Viva Vire Sei que hoje Nós cantamos Que tudo Acontece Tudo Que é a primeira vez Vim mostrar Meu português Quero mostrar Quem eu sou Porte pra mim Seu valor É o atacar Amorada Que eu sou Uma faca Amorada E o avó Me cantador Não tem conhecimento Da altura Que eu conheço Eu vou de perto Qual preço Quando for Esse instrumento Se você Foi um Defendo Se você Foi fugidor Diga Quem foi Matador De lá Da serra Pai Lada Eu sou Uma faca Amorada No gogó De cantador Sei que é forte Sei que é forte Sei que é talento Para hoje Cantar Comigo Não se limpa Do perigo Nessa festa De repente Lindo Humana Em nossa frente Oi nosso Compositor Agora é Filmador Carva de alma Lavada Eu sou A faca Amorada Igual Engaçador Foqueiro Da Bahia Quero ver Deu bem Agora Quero ir Com doce Vamos Quero ir Vamos Embora Quero ir Com doce Vamos Quero ir Vamos Embora A nossa Programação Tá na Reba Final Foi um Programa Legal Que eu vou Lembrar Toda Hora Passei A mão Na sombra Com essas Cordas Macias Coqueiro Da Bahia Quero ver Meu bem Agora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Vambora Fiquei Quero ir Na minha Cidade Para Canta Pra meu Pouco Eu Não Vim Cantar Nem Nenhum Quem Entende A hora Eu Que toca Na Viola Que Eu Toco Todo Dia Coqueiro Da Bahia Quero ver Meu bem Agora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora A cantiga A cantiga foi de três Cada um cantando bem De chão de parabéns Esse dia e essa hora Vamos parar a sonora Vamos voltar outro dia Fogueiro da Bahia Fogueiro da Bahia Quero ver Que eu Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Quero ir Quero ver Meu bem Agora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Até Tudo Meu Irmão Quero Meu Companheiro Sem Nome De Vi Eu Lero É O Chefe Da Viola Sou Patata Que Vado Dola No Cantar O Corre Xilha Fogueiro Da Bahia Quero Ver Meu Bem Agora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Vão Todos Tão Obrigado Pelo Tá Nos Assistindo De Gento Me Ouvindo Mais De Mais Uma Hora Agora Vamos Embora E Regressa Novo Dia Correio Da Bahia Quero Vem Meu Bem Agora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Bora Quero ir Mas eu Vamos Quero ir Mas eu Morro Pra Terminar Com essa Cantoria Vou Mudar O Assunto E Aramende Eu Vim Para Fábio Terrepende Para o povo Dessa Moradia Eu Prometo De Volta Outro Dia Essa Mesma Gente Tá Esperando Eu Cantei Não Vou Mudar Um Plano Qualquer Dia Eu Volta Cantar De Povo Regressar Para Ver O Mesmo Povo No Dez Pés De Matrela Lagoando No Dez Pés De Matrela Lagoando No Dez Pés De Matrela Lagoando Proviola Aprendi Cantar Descente Descente Aprendi Tocar Viola Pra Fazer O Improviso Na hora Para Minha Lumbagem Diferente Hoje Eu Vim Cantar Pra Essa Gente Hoje Eu Não Quero Mudar Meu Fã Eu Confio No Meu Pai Sou Verão Que Me Deu A Arte Encantador Hoje É Tarde No Tufar E Testou No Descente Matrela Lagoando